Sem vergonha Eu não tenho culpa de ser mulherino Isso foi herança que meu velho pai deixou Meu velho pai não podia perder a mão de saia Isso o filho dele é paquerado Aonde tem mulher bonita eu estou por perto Sou esperto e gosto de uma paquera Tempo de trouxa, já era querendo paquerar A vida é muito curta, vamos aproveitar Aonde tem mulher bonita eu estou por perto Eu sou esperto e gosto de uma paquera Tempo de trouxa, já era querendo paquerar A vida é muito curta, vamos aproveitar Vamos aproveitar que a vida passa muito rápido Eu não tenho culpa de ser mulherino Isso foi herança que meu velho pai deixou Meu velho pai não podia perder a mão de saia Isso o filho dele é paquerado Eu não tenho culpa de ser mulherino Isso foi herança que meu velho pai deixou Meu velho pai não podia perder a mão de saia Isso o filho dele é paquerado Aonde tem mulher bonita eu estou por perto Sou esperto e gosto de uma paquera Tempo de trouxa, já era querendo paquerar A vida é muito curta, vamos aproveitar A vida é muito curta, vamos aproveitar A vida é mulher bonita eu estou por perto Eu sou esperto e gosto de uma paquera Tempo de trouxa, já era querendo paquerar A vida é muito curta, vamos aproveitar O que se torna é muito curta, vamos aproveitar